Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla do blog Brisando na Cozinha e hoje vamos experimentar outro delivery. E o delivery de hoje foi muito comentado nas redes sociais nas semanas anteriores. Mas, como a gente mora aqui no interior, as coisas demoram um pouquinho mais para chegar aqui, né? Mas, agora chegou e a gente vai provar para falar para vocês. Então, hoje vamos provar a pizza do Subway. Ela foi muito comentada semanas atrás no Twitter por conta de uma foto de um consumidor que pediu uma pizza. Que, olha, triste, hein? Então, já que chegou aqui em Rio Preto, a gente vai pedir e vai mostrar para vocês como que está sendo, pelo menos aqui na unidade de Rio Preto. E aí, será que ela é zoada mesmo? Será que ela é boa? Será que o rapaz lá da foto deu azar? A gente vai provar. Mas, lembrando que o nosso objetivo não é prejudicar ninguém, não é prejudicar a marca, nem a franquia, mas dar a nossa opinião sincera e a nossa impressão de como chegou aqui para a gente. Então, vamos pedir. Então, a gente está aqui na página do Subway e vamos escolher duas pizzas então, que a gente vai pedir todas porque senão sai caro, né? Então, uma delas vai ser essa aqui, BMT. Elas têm quatro fatias e aqui custa R$23,60. Eu já vi várias faixas de preço. Aí você escolhe vegetal. Quer algum vegetal? Ah, cebola, né? Ah, eu não vou pedir. Tem direito, né? Molho extra, não, porque tem que pagar. Tá? Orégano. Mix de pimenta, não. Adicional, não. Adicionar. Vamos pedir mais uma lá. Cadê? E vamos pedir também a frango defumado com cream cheese, que é a fatídica da foto do Twitter. Vou colocar aqui sem adicional nenhum, então. Já que eu pedi o adicional, isso aqui eu peço sem nada. Só isso. Vamos para a sua cola. Entrega grátis. Ó, previsão de entrega, meio-dia e cinquenta e uma hora da tarde. Agora, meio-dia e quarenta. Então, é um tempo rápido até. Vamos ver. Chegaram, então, as pizzas, gente. Vieram com uns dez minutinhos de atraso, o que é tolerável, né? Tudo bem que é aqui do ladinho, mas é tolerável. E o que eu reparei é que não tem o logo. Eu vi vídeos do pessoal provando e tinha o logo do Subway na caixa. Esse aqui não tem. Mas, enfim, ó. Veio o lacradinho. Vamos abrir, então, para já fazer aquela reação de como que vieram as pizzas, né? Então, vamos abrir, né, gente? Ó, peguei uma faquinha aqui para ajudar. Tirar o lacre aqui. Veio bem lacradinha. Espero que o microfone agora esteja ajudando, porque o barulho aqui não para. Vamos ver, então. Não sei qual é qual, tá? Foi vinte e três e sessenta cada uma. E aí, o que você achou? Tá cheirosa. Tá cheirosa de pizza. Agora vamos ver essa daqui. É, ela tá um pouco pálida, né? Mas tá bem recheada, assim. Já tá melhor do que aquela da foto fatídica lá do Twitter. Então, vamos provar, né? Ah, eu vou começar, então, por essa que foi a primeira que eu abri. Ela é a BMT. Ela tem peito de peru, salame e peperoni. A gente pediu um adicional aqui, que na verdade não era cobrado, de cebola roxa. Ele é um dos sabores de sanduíche mais famosos, né, do Subway. Aliás, não tem tantos sabores de pizza, tá? Só tem alguns que são mais clássicos. Vou pegar aqui. Já percebe que a massa é bem... Bem maçudinha. Confesso que eu não sou a maior entusiasta de peperoni. Eu acho que ele rouba o sabor de tudo, mas... Sei que bastante gente gosta. Acho assim. Peraí que eu tô com orégano no dente. Eu achei que vem muito pouco queijo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de queijo. Então, assim, a massa, vocês dá pra ver aí? Ela é relativamente grossinha. Tá vendo? A massa é relativamente grossinha. Dá a impressão que é a mesma massa do pão, do que o Subway faz o sanduíche. Mas... Sei lá. Eu acho que... Me conquistou, não. Não é ruim. Mas eu acho que não me mata a vontade de comer uma pizza. Esses sabores eu encontro no sanduíche, então eu acho que sim. Posso pedir um sanduíche e matar a minha vontade. A cebola roxa deu um tianzinho, pelo menos. Se não tivesse ela, eu acho que ia gostar ainda menos. Agora vamos provar outra, né? Porque senão eu come com esse pedaço inteiro. Vou pegar um bem caprichado aqui. Eu vi vídeos em que ela não vinha cortada. Essa aqui veio, mas assim, mais ou menos ainda, né? Porque... Mas... Muito pálida essa, gente. Pelo amor de Deus, se colocasse um oréganozinho, né? Tem um pelinho aqui também, ó. Tem uma opção de... Ó, tem um pelinho aqui também. Não sei se é nosso aqui, mas tinha um pelinho aqui. Mas você tinha a opção de botar o liquidinho? Não, tinha a opção de pôr orégano, verdade. Tinha, mas passou batido. Mas mesmo assim, né? É, e azeitona preta também. Eu não coloquei azeitona preta porque tem gente que não gosta aqui. Mas, ó, a massa parece ser... Meio pré-assada. Só que depois de recheada, parece que não assaram ela o suficiente pra... Pra ficar douradinha, sabe? Mas vamos ver o que importa, né? Que é o sabor. Detalhe. Ela não tem molho de tomate. Ela é mais cremosa. Agrada mais ao meu paladar. Só que... Me remete ao sanduíche do Samba. Pra mim, compensa muito mais pedir o sanduíche do que a pizza. Mesmo porque o sanduíche vem os molhos, salada... E essa aqui não me remete nem um pouco a uma pizza. Acho que o molho dá uma diferença grande, né? Mas por gostar de recheio cremoso... Ela é gostosa, mas... No quesito pizza... Samba, eu te amo. Amo seus sanduíches. Mas continua fazendo aquilo que vocês sabem. Porque... Enfim, né? É uma opção legal pra pedir durante o dia. Já que... Quase não temos pizzarias nesse horário. Não sei. Depende de qual seja a sua expectativa. A minha expectativa já não era tão grande. Pelo... Pelo histórico, né? Até achei que eu ia gostar um pouco menos. Mas assim... Não mato minha vontade de ver pizza, não. E nem de comer um sanduíche do Samba. Então... Acho que é aquelas coisas que eles põem só pra gerar... Burburinho. E depois tira do cardápio. Bom, gente. Mas e aí? Pediria de novo ou não pediria? Não. Eu acho que o Sambaway... Gosto muito dos sanduíches do Sambaway. Vou continuar pedindo. Sempre gosto de provar as novidades. Mas a pizza... Não me conquistou como uma pizza. A massa achei seca, fraca, pré-assada. Dessas meio prontas. O recheio não tem nada de diferente do sanduíche. Não sei. Não me conquistou nem um pouquinho como pizza. Então eu não pediria de novo mesmo. Vai no sanduíche que é mais sucesso, tá? Agora se você tiver curiosidade e quiser provar... É por sua conta e risco, tá bom? Só um pequeno adendo. Com esse valor que a gente comprou essas duas pizzas, ficou no total de R$47, quase R$50. A gente compraria uma pizza grande, dá boa aqui em Rio Preto, hein? Eu não sei qual é o valor aí na sua cidade. Mas aqui, com esse valor, a gente compra uma pizza muito boa e até no valor menor que esse. Então, só mais essa consideração aí pra eu achar que não vale tanto a pena como pizza, não. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá uma curtida aí, se inscreve, faz tudo, aquelas patacoadas que todo mundo pede, eu também tô pedindo. E se quiserem sugerir também alguma outra coisa pra gente experimentar aí, estamos... Somos todos ouvidos, beleza? Agora não vai perder, né? A gente vai comer. Mas... Peçam um sanduíche, tá bom? Que além de tudo é mais barato. Beijão! Beleza, beleza. Beijo! Beijo! Amém.